Vai! Isso, empurra comigo. Não vai não, hein? Muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Ai, meu pai, os pecados que eu tô pagando. Lembra, mano, tu escolheu isso pra tua vida. E eu não consigo dormir, vai. Mas não te cortas. E eu não consigo dormir. E cala o pensamento, o chão está em obras, longo e temporal. Fragmento, instrução. Esse aqui é o sofá que a gente vai te ensinar a fazer hoje. Ele é um sofá barato, de madeira, feito com base de pallet. No total, ele saiu por R$180,00. Foi R$80,00 em pallet e R$100,00 em 2 litros de verniz, espuma e napa pra gente fazer esse assento aqui. Mas antes de começar esse sofá, você precisa logo se inscrever no primeiro link que tá fixo aí no comentário pra você poder aprender de fazer qualquer obra, reforma, quer construir a casa do zero, um ponto comercial, qualquer construção ou reforma com mais de 50% de economia. A gente vai dar duas aulas gratuitas, dia 7 e 8 agora, de fevereiro, às 7 da noite. Literalmente não pode perder, eu tô falando sério. E pronta pra mudar o Brasil. Inscreva-se e compartilha, que é o mais importante que eu tô falando. Esse conhecimento, Fernando. Ele muda vidas. Tem gente que construiu a casa em 9 dias. Tem gente que construiu a casa com R$600,00. A parte das informações, elas são verdades. É só isso que você precisa, que inscreva-se. Eu acho que é o jeito que eu tô falando isso. Eu me empolvo. Eu sinto que as pessoas, às vezes, não notam que elas podiam estar mudando a vida delas e não mudam a vida delas porque não conseguem clicar no link e assistir uma aula no seu celular. Você precisa desse conhecimento. Eu não estaria aqui insistindo se você não precisasse. Muito menos estaria falando se o mundo não precisasse disso e se isso não tivesse mudado a minha vida. E é isso. Esse foi o meu depoimento. Amanda Alves, cacazinha, aprontando no canal, tem o Snow e a Chanel e muitos gatos, e o Fernando filmando mal. Alô, alô, alô som, pão tostado. Às quatro da tarde, então, de um dia tradicional, encontramos o almoçap já preparado. Discretamente aplicamos o dispositivo que vai nos permitir ouvi-lo mesmo à distância. Nesse momento, ele prepara o seu corte. O animal necessitado do serviço já lá te mostrando sua indignação com a demora da entrega. Tá demorando um ano, gente, pode sair isso aqui, olha aqui, ó, tá tudo errado, ó, cheiro isso aqui. Tá ruim, tá ruim, ó, minha bolinha caiu lá atrás, como é que eu vou pegar? Meu Deus do céu, dez dias pra fazer isso aqui, pessoal. Mais uma decepção, hein? Não vão ganhar o meu like. Só vou compartilhar pra passarem mais vergonha. Andei aí, amor. Sabia que reza a lenda, essa tábua aí já atravessaram o centenário dela. Cem anos? É. Isso aqui é uma tábua de muita demolição, Fernando. Existem as madeiras de demolição e existem as madeiras centenárias de demolição, que são essas aqui. São as tábuas de pinas que já passaram por tantos processos, já foram formas de concreto armado. Então, elas são pau pra toda obra, literalmente. Elas aguentam tudo, porque esse aqui já foi uma forma. E no final, né, vai estar tudo invernizado, vai ficar tudo absolutamente igual. A gente não queria ter que comprar mais um pallet só pra ter dois fiapos ali de madeira que ficaram faltantes. A gente cortou alguns. Ficaram sobrando. Não, também não ficou sobrando. Não vamos mentir aqui pro usuário, não. Não muito. Eu quis dizer que a gente quebrou alguns, ó. Então, tipo, deu errado, algumas coisas deram errado, algumas coisas deram errado, né? Então, assim, esses aqui que quebraram, a gente tá substituindo aí por essa tábua ancestral que só vai... Vale, meu Deus, agregar valor aí ao nosso projeto, né? Um corte limpo, como deve ser, da primeira. Confere aí, que a estrutura não tá passando aí, amor. Olha ali, ó. O que é com o raio-x? Aqui, ó, raio-x, inteligência, ó, aqui, ó. E esse parafuso tá onde? Hum? Esse aqui tá onde? Em lugar nenhum, Fernando. Eu acho que esse aqui também tem lugar nenhum. Deixa eu abrir aqui a câmera pras pessoas entenderem. A linha de parafuso é essa. Aqui, ó, bem aqui. Tem essa aqui, que tá caindo no meio, que não tem madeira nenhuma, por isso que tá solta. Tem aquele segundo ponto bem ali, que é o meio do pallet, que tu pode aproveitar e parafusar essa daí no meio do pallet. Raio-x. Agora sim, para o monta, entendeu? Dica valeu, não é? Próximo. Não, talvez não. Valeu um like aí, pessoal? Dica. O que que tu não fala olhando pra câmera? Acho que ninguém nunca viu a boca do Fernando, quando ele fala. É verdade, né, pessoal? Essa última aí, agora. Realmente, né? Essa daqui tá difícil, não tem nada aqui, não é mesmo? Pera aí, pera aí, vamos pensar, vamos pensar. Meu Deus. Vamos usar aqui, pô. Vamos usar aqui. Não tem nada mesmo, né, pra pregar essa? É que pode. É, prega aí. Mas como é que a gente prega essa nessa? Pera aí. Show. Mais um parafuso colocado com estranho sucesso. Nem sempre dá pra aproveitar os furos existentes. Boa notícia é que o Pimus é macio, não precisa de pré-furo. Só cuidado se parafusar muito na ponta, hein? Pronto. Todo o assento tá feito, todas as costas estão feitas, toda a frente tá feita. Agora eu vou fazer o acabamento, que é o que, ó. Aqui, na lateral, eu quero colar um compensado. Pera aí. Só mesmo pra esconder. E só mesmo porque eu só tenho esse compensado aqui, não tenho mais nada. Só tenho o tu e é tu que vai, entendeu? Só que antes eu quero alinhar esse pessoal aqui, ó. Aí eu vou alinhar por esse mais distante aqui, tá vendo? Vou pegar aqui e procurar uma regola. Nível de... Olha isso! Como é que eu vou trabalhar com isso aqui? Meu Deus do céu, as coisas que eu tenho aqui... É melhor ir no espírito do que seguir isso aqui. Isso aqui não tem alinhamento com ninguém. Não tá alinhado com nada aqui. É isso, né? Boa sorte pra gente. Tá, vocês não tão vendo porque tá do outro lado. A hora da tico-tico. Tirar aquele filé de borboleta aqui, gente. A gente sabe que se garante, né? Perfeito. A gente vê até que aqui nessa aqui, ó, faltou um parafuso bem aqui. Ai, acho que nunca vou terminar de parafusar. Vou ter que dormir de novo mais um dia com o travesseiro embaixo da parafusadeira. Agora, o finíssimo. Acabamento. Tá pronto, Fernanda? É ele, o compensado de 4 milímetros. O mais barato da categoria. Ele vem pra brilhar. Ele vem pra vedação. Ele vem pra fechar e esconder todo mundo que é feio. Ele não é tão bonito assim. Mas ele é uniforme. Vamos deixar ele aqui, né? Ao contrário. Porque esse lado... Não, os dois estão ruins. Vamos deixar assim. Não tem nada ruim. Não tem nada ruim. Não, eu tava procurando esse ruim aí. Tem não, tem não. Tá ótimo aqui. Tu tem parafuso aí? Mede aqui no olho do dedo. Tá bom. Aqui em cima tá bom. Aqui, tá na mira. Ai, que lindo. Ainda mais? Mais. Olha, mas tu não devia ter parafusado assim não, Didis. Como assim, Didis? Parafusar aqui por dentro, ó. Porque ele vai cortar ele bem aqui, né? É, mas é porque por dentro ele não tem espessura suficiente. E por dentro aqui, ó, o coxonete vai entrar aqui. Eu não tenho como botar ele assim. O mundo ideal seria do jeito que tu tá falando. Mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, amor. Não sei nem o que eu falei, eu já tô arrependido. Não é isso. Ah, o pessoal vai achar que eu... Entendeu? Que o quê? Que eu te trato mal, amor. Agora eu queria um bem longo. Não, um bem longo agora. Isso definitivamente é um parafuso bem longo. Tá rezando pra dar certo. Ai, meu Deus. E a planta aqui. Não dá ângulo. Afasta aqui, cara. Não se mudou. Vai. Isso, empurra comigo. Não vai não, hein? Muito grande. Muito grande. Isso definitivamente é um parafuso bem longo. Muito grande, muito grande. Calma, pata. Ai, meu pai. Os pecados que eu tô pagando. Lembra, mano. Tu escolheu isso pra tua vida. Tá aqui pro escolha própria. Traz aqui pro escolha própria. Pra gente ter um parafuso mais fino. Um pouco. No longo. Mais fino. Esse aqui, ó. 6 milímetros. A gente teria um 3. Por favor, produção. Só com a mesma comprimento? Não. Ele só precisa ter mais de 20. É, esse aqui tem mais de 20. Esse deu certo. Mais um aí. O acabamento final aqui. Tirar o durex. Agora eu vou só cortar aqui na manteiguinha. E nesse aqui com a faca de cozinha sem ponta. Aquela tesourinha infantil sem ponta, você corta. Ficou bom, né? Aí tu não. Mas aqui, Fernanda, aqui a gente passa uma massinha de madeira, entendeu? Dá uma lixada. Isso aqui vai ficar perfeito. Vamos pro outro lado. A ideia aqui, Fernanda, não é ser durável, não. É enganar a pessoa que tá em casa. Meu Deus do céu, eu falei toda a verdade do canal. Eu acho que tu talvez esteja pensando errado aí nos valores. Será? Eu queria levantar esse cristão aqui um pouquinho. Tipo, assim. Isso, calma. Opa. Isso, opa. Aqui, beleza. Opa. Pronto, né? Perfeito. Agora sim, ó. Vou pegar os parafusos aí. No sofá, Frank Steins, né? É o Frank Steins. Definitivamente é o Sofá Einstein. Frank Steins. O Sofá Einstein. O Sofá Einstein. Frank Steins. Frank Sofa. O Frank Sofa. O Frank Sofa. O Frank Sofa. O Sofá Einstein ou o Frank Sofa? O Frank Sofa. Perguntei pro público, vai. O público é o nome do Sofá feito com remédios de palha. Frank Sofa ou Sofa Stein? Frank Steins Sofa. Não, tá bom aqui porque... Ele me enganou, maldito. Ele engorda. Ah, maldito. Não é certo. Vou entortar. Bateria! Você amarra um pouco. Não! É, ela morreu. Tem bateria ali. Tem? Que bom, porque só falta meia madeira aqui ser cortada fora. Tu troca? Tá ali o compensado, por favor. Ai, que calor. Satanás abriu as sete portas do inferno aqui em Panaíba. Tô desidratada. Tô pingando, amor. Nesse momento, não tem ninguém mais cansado do que eu. Só tico e tico. Ai, meu Deus. Só falta... Minha visão tá turva já. Só falta, acho que, dois parafusos. São esses aqui. Um pouco de tico-tico. E ele acaba. O Fernando já está assim, prestes a chorar. Ele já não aguenta mais gravar mais. Paz retorna no universo. Limpeza de obra, limpeza de obra, limpeza de obra. Acabando a obra, só falta um corte. Só falta um corte. É ele. É o último corte. É agora. Tira a salombaia do meio, né? Não tinha tudo de nada. Inscreva-se. O sofá tá pronto. O Frank Sofa? Ou o Sofa Stain? O Sofa Stain. O Sofa Stain. O Sofa Stain é o Frank Sofa. O Frank Sofa é tão amigável, né? Que sofá. O que é o Frank Sofa? Frank Sofa, todo o peito com o resto de madeira. Pronto, Frank Sofa. Frank Sofa. Olha a foto daqui, tá até bonitinha. Até bonitinha, né? Eu tô querendo cortar só esse naca aqui, ó. Esse desnível aqui, tá vendo? Para com isso, Lívia. Melhor eu ir embora mesmo. Eu posso só desparafusar aqui? Só para de olhar pra ele, que tu melhora ele. Tô mordendo assim um parafuso. Covid, basta você tá vivo pra pegar. Só um material, parafuso e madeira. Só dois matérias. Eu só queria aproveitar, agradecer, mandar um agradecimento aí à minha mãe, que me criou. Meu marido aí, que acreditou no potencial aí do Sofá de Palette. A gata que fez aí a encomenda, né? Fez o projeto e tal. Queria dizer também que pouco tempo assim que esse Sofá já tá na nossa vida, ele já tem nos trazido muita alegria. Que acho que a completude e a paz de espírito que você sente assim ao terminar o seu Frank Sofá, que assim, você não tem como comparar, sabe? Se o Frank Sofá tem função, eu também, no mundo, entendeu? E aí é isso, completude. E aí, pra isso que a gente faz um Sofá de Palette, né, Mundo? Né? Pra isso. Deitar também, né? Tá tão bom aqui. Eu nunca mais vou sair. Não acabou o vídeo, não. Eu tô tão suada. Eu preciso tomar um banho, meu Deus. Deixa eu pegar uns puffs lá de cima e botar aí. Vamos tomar banho aqui. Fazer também almofada, né? Lixar, invernizar. A vida nunca tem fim. Não tem fim. A gente tem uma serra. A gente tem uma lixa circular pra gente lixar agora. A gente lixar agora o Sofá de Tem. A gente tem essas lixas redondas, só que aqui na cidade elas estão muito caras. A gente tem essa aqui que tem um velcro. Esse velcro, ele cola aqui na lixadeira circular. Lixadeira circular, usualmente. Aí essa aqui não vem com velcro, que é a de um real. Cortar aqui e fazer um círculo. Maus-tratos ali ocorrendo. Olha o que são maus-tratos com gatos. É desse jeito, ó. Quando você vê alguém fazendo isso com gatos, isso é maus-tratos. Eles não gostam. Gente, não tava ainda nesse nível de colo. Só faz dois anos que eu moro aqui em Mildred. Vai passar o dia se lambendo agora. É, porque eu sujei ela. Podre, Mildred, tu tava podre. Sobra um pedacinho que a gente vai usar pra lixar os cantos. Acho que tu não esperou a cola secar devidamente. A cola secar. Podia até ser deixado sem aquele verniz, né? Tipo, podia... Porque a madeira, ela volta bem a cor, tá vendo? A original dela volta a ficar bem clarinha. Até as escuras, elas voltam. Mas, como é a área externa, né? Vai ficar pegando muita chuva. A gente vai pelo escuro mesmo. Também pra combinar com a nossa cerca ali. Que é já escura também. Não é verniz, tá, gente? É brigadeiro. Agora a gente vai usar um verniz incolor. Incolor não. Embuiar. Caramba, a gente sempre usa o verniz incolor. Você achou que eu ia usar o verniz incolor, não é? Ah, ela vai usar o verniz de sempre, o incolor. Errado. A vida lhe surpreende, às vezes. Até nas coisas mais tradicionais, né? Que, obviamente, a gente lixou com a lixa mais grossa. Foi a 220. Na 60, na verdade. Depois, lixa, se você quiser ir até o infinito e além, né? Tem a 60, que é mais grossa. 120, 220. Sentindo um cheirinho de sucesso aqui no ar, menina? Rapaz, chega eu já tava com saudade, ó. Desse embriagamento, assim, do... Que só quem faz um DIY sabe o que é. Ah, e vai ter quem odeie. Porque a gente tá pintando e gosta da cor natural, né? Os puristas. Vai ter quem ame. Mas, enfim, vai ter verniz. E o verniz, ele precisa ser usado. Verniz, ótimo. O verniz precisa ser usado pra proteger, né, gente? O material. O ideal aqui é usar um primer antes. Que seria, tipo, um... Pra não sugar tanto verniz. Só que eu acho que, tipo... O Fernando, obviamente, não comprou, né? Então, o que a gente faz? A gente dilui a primeira camada em uma parte pra cinco. Que é pra render. E aí... Não, você dilui em uma parte pra cinco dissolvente. Porque a gente não comprou exatamente o selador de madeira, entendeu? Deixa eu te contar um segredo. Eles vendem isso, chamado selador. Que nada mais é do que realmente, né? A tinta mais diluída, né? Ah, droga, ó. Já coisei pra cá. Ele não é tão escuro, né? Esse embuiar. Engraçado. Fui eu que escolhi a cor. Mas eu achei que ele era mais escuro. É. Enfim, né? Passar a tarde aqui. Eu espero que vocês não vão passar a tarde aqui me vendo, né? Que isso vai ser um pouco creepy. Ó. Peguei aqui o erro. Falta duas horas pra festa. Mildred, duas horas pra festa ainda não tem estafado, Mildred. Cadê as costas desse banco, Mildred? Desse aqui, Mildred. Não vou aceitar esse design minimalista. Ajeita. Então, a gente tem que fazer esse estafado aqui. Vana, diz alguma coisinha. Como diria eu mesma, quem não tem faca, tesoura, corta com faca. Isso, Fernanda. Obrigada. É porque eu me distraí rindo de mim mesmo. É isso. Aí, agora que o tecido tá cortado, gente, é que a gente tá usando uma napa, ó. A gente botou por dentro, obviamente, né? A espuma. A nossa espuma aqui, ó, ela tem uns 10 centímetros de altura. Muito boa. Já até recebeu uma encomenda aqui do João. A gente vai fazer um igual aqui, ó. Então, a gente vai fazer o quê? Pega esse retângulo, vai fazer... E essas unhas, né? Obrigada. Fiz especialmente pra apresentar esse sofá pra você, querido. Esse estafado. Estafado pra sofá de baixa custo, né? Olha só. É, exatamente. Aí, você coloca a napa assim, depois você vem ao outro lado e coloca ela dessa forma aqui. Faz o triângulo, como se fosse embalando um presente de Natal. Pra ficar um finíssimo acabamento, ó, você pode pegar essa ponta aqui e dobrar ainda pra dentro assim. E aí, você vem com essa galera, ó, e pá, trouxe pra cá. E aqui, a gente vai manter e passar agora uma costura. Como é que funciona essa costura? Tu viu um barbante por aí, viu? Algum tipo de corda. Cacazinha. Não precisa, gente. Tá ótimo aqui, ó, pra mim. Nem pra usar do estafado. Essa corda aí tá perfeita. Ó. A gente vai fazer um furo. Peraí, peraí. Isso aqui é tapeçaria intuitiva, viu? Porque eu nunca fiz um negócio desse assim, não. Mas eu creio que se eu fizer um furo aqui, ó, tá engenheira, né? Vai dar certo. Eu sou engenheiro. E fizer mais um. É mim mesmo. Um furo aqui, só tem eu, né? Só tem eu, né? Agora, daí, vou prezar agora da barbante. Pode cortar aí um pedaço dele. Detalhe, né, meus convidados vão chegar daqui a alguns minutos, né? Algumas horas e eu tô aqui falando... Um dos convidados já chegou, tá esperando o sofá pra acertar. Mas isso aí, estofado rápido. Eu não sei por que esse aqui não tá dando certo. Peraí, eu fiz alguma coisa errada. Claro que eu fiz alguma coisa errada. É. Era esse aqui que passava. Meu Deus, alguém não deixou o like. Olha aí, olha a casa. Que gente que não deixou, bopoia. Nesse momento, nos aproximamos do fim. Calma, meu amigo, não do mundo. Apesar de que esse também. Mas, no momento, momento mesmo. Aqui, apenas. O nosso grande processo de envermejamento. Esse processo de... Esse processo. Que te leva a visitar o seu eu interior. Se questionar, né? Agora, eu acho que o vizinho deve ser... Como, por que essa mulher está falando de si mesmo? E agora, eu estou falando em inglês. Então, ele diz o novo. Eu só espero que... Nesse dia, todo mundo pode ser de novo. Coloca carinho. Coloca carinho. Dedicação. Não deixe acumular, entendeu? Porque se não mancha, marca. Vai em uma só direção. A direção que o seu coração mandar. Mas, também, não fique com medo de mudar. Caso não corram de acordo com os seus planos, né? Você não encaixa. Não está mais encaixando naquele lugar que antes se encaixava. A vida é evolução, entendeu? Nós temos que ser como esse pincel aqui, ó. Nunca parados. Sempre em constante estado de... Estar passando aí, né? Na vida, no tempo. Se passando na madeira. Se passando na vida, para os amigos. Tem que estar sempre nesse constante estado. Se protegendo, né? Protegendo aí a natureza. Que, no caso, aqui é a madeira representada. Dá para ver. Perfeito. Filma. Melhor que o Fernando, né, gente? Vocês estão vendo o banco? Só alguns detalhes aqui. Então, é isso. E aí, mais um dia aí na luta. Obrigado, senhor, por mais esse dia. Essa oportunidade de estar aqui trabalhando. De estar beneficiando aqui um sofá de pallet. Porque esse serviço, inclusive, chama beneficiamento, né? Um beneficiamento de madeiras. Então, está só um pedacinho aqui ser beneficiado, ó. Vamos lá, galera. Deixa o like aí. Deixa o like aí. Eu estou terminando. Enquanto o verniz seca, a primeira camada. Então, eu vou dar a segunda camada. Esfihas. Estão servidas, pessoal? Eu estou servida, por favor, todas. Todas. Calma, cacá, calma. Vou te dar a bordinha de algumas, viu? Não, mas você sabe que você é só depois. Sua espécie sabe disso. Vocês cresceram assim? Pergunte para a vienas. Aqui a gente tem, ó. Bacon com carne, carne, carne de sol com queijo, calabresa, bacon com queijo, queijo, nutella, camarão, ninho com nutella e chocolate. Olha só como é que já está sendo útil ter, tipo, uma mesinha lateral. Porque, no caso, ela vai ficar aqui, né? E aí, né? E aí, né?